Fomos no zoológico de São Paulo e encontramos esse grupo de escoteiros. Uns meninos começaram a reconhecer o Levi. Eles ficaram muito felizes em tirar foto com o Levi. Depois, as outras crianças também perceberam a presença do Levi. Levi deu tchau pra eles, mas encontramos eles de novo depois. Aí todos pediram pra tirar foto com ele, Levi ficou com a boca doendo de tanto que sorriu pra foto. Se perguntar pra eles o que mais marcou no passeio, eles vão dizer que foi encontrar um famoso. A carinha de felicidade deles e a reação desse menino foi a melhor. Ele não tinha percebido que estava na frente de alguém que ele segue há dois anos. Levi nunca encontrou tantos fãs de uma só vez. Levi parou o passeio deles, porque todos estavam felizes por esse mundo. Achei muito fofo eles repetindo o nome do Levi. Depois eles ficaram fazendo perguntas, pro Levi. Levi recebeu muito carinho.